A CIDADE NO BRASIL 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 Porque tá acabando, é de verdade Adeus, pouco bom, adeus Adeus que eu já vou embora Pelas ondas do mar, eu vi pelas ondas do mar Eu vou embora Adeus, pouco bom, adeus Adeus que eu já vou embora Pelas ondas do mar, eu vi pelas ondas do mar Eu vou embora Adeus, pouco bom, adeus Adeus que eu já vou embora Pelas ondas do mar, eu vi pelas ondas do mar Eu vou embora Adeus, pouco bom, adeus Adeus que eu já vou embora Pelas ondas do mar, eu vi pelas ondas do mar Pelas ondas do mar, eu vim pelas ondas do mar, eu vou embora Pelas ondas do mar, eu vim pelas ondas do mar, eu vou embora Vou caminhar que o mundo gira, vou caminhar que o mundo gira Tira meu mundo Vou caminhar que o mundo gira, vou caminhar que o mundo gira Meu juramento Vou caminhar que o mundo gira, vou caminhar que o mundo gira Tira meu mundo Vou caminhar que o mundo gira Vou caminhar que o mundo gira Vou caminhar que o mundo gira, vou caminhar que o mundo gira Vou caminhar que o mundo gira, vou caminhar que o mundo gira Abençoo, abençoo de Deus Abençoo, meu papai Abençoo, abençoo mamãe Abençoo, abençoo de ti Abenção, a benção de dia, a benção, a benção do bobo A benção, a benção vovó, a benção, a benção vovô, a benção de Deus Menção de Deus Menção de Deus Machado! Muito obrigada, irmão. A galera do mundo que proporcionou esse encontro, a ideia desse espaço, que vocês passam vivos, apesar de a gente sempre fazer referência ao nome do espaço, que é o espaço Rafael Silva, que é o nome do filho da Luciene, da Luciene Silva, que é uma amiga nossa, é uma companheira da Concausa, em que fomos os primeiros jovens a serem vitimados há quase 10 anos aqui na Dutra, na Chacete da Baixada. Então a gente quer manter esse espaço vivo. O espaço está aberto para qualquer tipo de iniciativa cultural. Estava falando com o pessoal lá embaixo. Ah, eu quero fazer uma roda de poesia com três pessoas. O espaço está aberto. Eu quero fazer uma mostra de cinema com duas pessoas. O espaço está aberto. Todo esse equipamento, tudo que está aqui, é público, é de vocês. Entendeu? Agradecer a presença de todo mundo aqui. Agradecer mais uma vez a Daniel e toda a equipe do Mundo pela iniciativa. Essa semana agora nós vamos fazer uma mostra de cinema Memória e Verdade sobre a Ditadura. Na quinta-feira, vai ser a parte da tarde. Na quinta-feira, aqui embaixo na sala. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma roda de confeia com o debate-papo sobre Dom Adriano Hipólito. É muito bem-vindo. E no mais, é isso. O espaço está aberto para celebrar a vida. Então, pode utilizar esse espaço à vontade, como vocês queiram fazer. Obrigado, gente. Boa noite. Agradecer a Linda Lula pela participação bacana. Obrigado, Lívia. Eu vou ser um... O pessoal não, eu acho que você é linda dançando, não é? Mas é mais lindo do mundo. Qual a sua linda dançando? Jéssica. Muito bacana ela, cara. Eu quero contar com vocês mais vezes. De repente, o pessoal não curtir demais? Isso é muito bom. Ele está falando que eu sou linda dançando, mas eu falei para ele que nós, o Grupo Nanda Lula, somos lindos juntos e somos pessoas muito aguerridas. Porque cada um aqui, o Bárbaro diz que a gente foi picado pelo mosquito do jogo. E cada um foi seguindo o seu caminho dentro dessa linha do que é essa vivência do jogo. Então, todos nós somos lindos e todos nós temos uma vida que é aliada ao jogo. Então, eu tenho orgulho de fazer parte desse movimento, desse grupo, dessa história. Como o Bárbaro diz, a gente foi picado pelo mosquito e a gente viciou. O jogo é vício. É vício pela história do nosso povo. Então, nós somos lindos por poder legitimar essa nossa história. Pode contar com o Danda. Obrigada. PORB SÊMB, PORB SÊMB, PORB SÊMB within to They pretty much bigger. PORB SÊMB, PORB SÊMB, PORB SÊMB SÊMB NU ZÊMB. Amém. Amém. Amém.